Vocês vão sair em turnê, sortudas? Ah, quem dera. Conseguimos o nosso próximo show de verão pra pagar o nosso álbum. É super divertido como tudo que fazem? Deixa eu adivinhar, vocês vão andar de unicórnio, pular na cama, provar sorvetes ou... ser monitores no acampamento de Starlight. Ah, que legal. Vamos sentir sua falta, Barbie? Bom, não vamos sentir a sua, porque vocês vão com a gente como acompanhantes. Que legal! Legal. Achamos que você ficaria animada. Bem, nenhum sorriso por aqui, porque eu não tô animada. Eu queria ser monitora, como vocês. Vamos, meninas! Estamos perdendo a luz do sol. Ou melhor, estamos perdendo Starlight! Acampamento Starlight! Bem-vindas, acampantes. Eu sou a Barbie, a diretora de atividades. Eu vou comandar o show de talentos e organizar a bagunça de vocês. E eu sou a Barbie, monitora musical. Do, re, mi, fa. Soltem a voz comigo e preparem-se para cantar todas as noites na fogueira. Eu sou a Rochelle, líder de tudo relacionado à arte. Cerâmica, autocuidado, artesanato, autoconhecimento. Embora não haja distintivo para isso. Ainda. Eu sou a Daisy. Pode-se dizer que sou a líder aventureira. E sou a guia de passeios de barco e caminhadas. Que legal! Por favor, um aplauso estrelado para a chefe do nosso acampamento. O acampamento Starlight é sobre desbloquear o seu potencial, porque aqui somos estrelas. Vocês são as estrelinhas. Brincamos o dia todo e ficamos na nova Clubhouse. Acampantes mais velhas, vocês são estrelas. Fazem atividades difíceis e ganham distintivos. Olha o jantar. Não se esqueçam de sentar e sentar com o seu grupo de estrelas. Porque no final de semana, todas vocês vão participar do... Show de talentos Starlight. Que legal! Vamos ter que nos separar. Ah, você vai fazer novas amigas, Chelsea. Tchau! Tchau! Mais uma vez em desvantagem pela natureza arbitrária da idade. E pelas minhas pernas curtas. Ah! Se eu ganhasse uma estrela por cada vez que eu desejasse ser mais velha ou outra pessoa, eu terei uma galáxia. Eu quero viajar Várias coisas experimentar Ouvir meu coração A cantar Tantas coisas a tentar Tudo que eu poderia fazer Posso até enxergar Quero liberar meu potencial Se eu ganhasse uma estrela pra cada vez que eu desejasse ser mais velha Eu queria ter aqui Uma galáxia só pra mim Todo dia me ame adorar Queria que já fosse realidade As possibilidades São infinitas sim São tantas, não posso esperar Até quando? E aí está você, Chelsea. Você estava cantando sozinha? Não Era uma coruja Te devo uma Você perdeu a primeira fogueira, mas olha só que céu lindo Nossa, que constelação é aquela? A ursa menor? Órion? Cassiopeia? Muito engraçado Eu não conheço, mas vambora, já passou da hora de dormir Sério? E dormir agora? Tem uma chave mágica no céu A gente não está aqui pra desbloquear o nosso potencial Eu vou fazer um desejo Cuidado com o que você deseja, Chelsea Tem que ter certeza que quer que ele se realize Eu desejo trocar de lugar com a Barbie Não, ainda sou eu Acorda! Você não acordou com o despertador Você não é assim, Barbie Você é a Barbie Aham, e você é a Barbie Nós duas somos a Barbie Você está bem, Chelsea? 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 Chelsea! O seu desejo funcionou Eu sou você E você sou eu Como é que você não está surtando? Não precisa se preocupar Não com esse longo cabelo loiro Uh, que suave Cuidado, não vai embaraçar Espera, hoje eu posso comandar o acampamento e ensaiar para o show de talentos E eu posso ser uma criança despreocupada Só temos que reverter o desejo do lago hoje à noite Fechado? Elas estão dançando? Não é a nossa coreografia Hora da aula de artes, estrelinha Hora de trabalhar, monitora Barbie E vamos manter isso em segredo Ou vamos parecer duas doidinhas de pedra Ah! Tá bom, acho que podemos fazer assim e assim e depois assim e assim e aí finalizar assim O que acha? Eu adorei o entusiasmo, Barbie Mas você sabe que a gente já tem uma coreografia Agora temos que aperfeiçoá-la Cinco, seis, sete e oito Ai, que relaxante Vou pintar um quadro para entrar no Louvre Isso se o Louvre exibir pinturas de dedos Ah, claro, legal Eu não pinto com dedos desde que eu era criança Quer dizer, desde que eu tinha a minha idade de agora Ai, temos que fazer de novo Grandes números não acontecem magicamente da noite para o dia Ficaria surpresa com o que acontece magicamente da noite para o dia Monitora Rochelle, eu já fiz muitas pinturas a dedo Será que eu posso trocar para uma técnica diferente? Ai, sinto muito, Chelsea Mas os pincéis e telas são para acompanhantes mais velhos que já têm um pouco mais de habilidade Uhul! O ensaio acabou! Vou resgatar o meu verdadeiro eu Ah, a pintura de dedo realmente desbloqueia o autoconhecimento Quem diria? Que saudade de ser grande Que saudade de ser pequena Foi revigorante assumir uma rotina desafiadora Mas não fazia ideia do quanto você trabalhava E eu amei me expressar tão puramente na aula de arte Mas eu esqueci como pode ser complicado ter tantos limites Eu desejo voltar a ser eu mesma Essa não Está nublado Não há nenhuma chave no céu Acha que podemos ficar trocadas por mais um dia? Depende Acha que consegue cantar uma música de fogueira na frente do acampamento inteiro em 15 minutos? Aham Se você for uma criança e se divertir enquanto eu canto Bom dia, como foi o café da manhã? Café da manhã? Você quer dizer, segundo dia de corpo trocado com a minha irmã mais nova Porque fez um pedido para a coisa mágica do céu? Muito engraçado Nossa, essa semana está passando rápido Rápido como um foguete E falando em foguetes Eu vejo muitas estrelas lá fora prontas para descobrirem seus talentos nessa manhã Little Stars, se preparem para a surpresa Big Stars, você vai cozinhar comigo e com a Barbie Sim, eu com certeza sei cozinhar Não, eu não sei cozinhar Tudo que eu faço é comer o que você faz, Barbie Não se preocupe, Chelsea Eu posso escapar da atividade das Little Stars e te ajudar Boa ideia Não pode ser difícil Surpresa! Dia de canoagem Hoje nós vamos fazer cupcakes Mas eu não sou a profissional nessa dupla Barbie, é com você Manda a ver É bom para fazer cupcakes Primeiro você tem que... É... Pegar os copos E então os bolos Essa foi boa, maninha Agora parem de enrolar e comecem a decorar Ah, a cobertura eu consigo Malibu, o que deu em você? Chelsea, o que deu em você? Eu só quero ver a Barbie Nada é demais Ah, tem um motivo Eu só não sei qual é Ah, já sei, estou com saudade dela Muito fofo, Chelsea Mas agora é para você ficar a guerra de cupcake Olha quantos peixes podemos ver quando a água está calma Ali tem um pintado Um peixe gato E ali é Chelsea Ai, não Chelsea! Malibu, espera! Chelsea, espera! Ai, caramba, meninas Vocês devem ser mesmo um foguete do jeito que explodiram hoje Vocês não são assim O que está acontecendo com vocês? Ah, tudo faz muito mais sentido agora Eu queria que tivessem me contado que tinham trocado de corpo Achamos que não ia acreditar na gente Esse é o mundo das bonecas Tem um escorregador da sua outra casa até a piscina Eu acho que eu teria acreditado Estou tão feliz que te contamos E aliviada porque você sabe o que está acontecendo Eu também E agradecida que a Rochelle pode tomar conta de última hora de tudo Enquanto a gente resolvia isso Calma, Rochelle Zen, Rochelle Você é como uma onda num lago Um raio de sol no céu O granulado do cupcake Hum, cupcake É, mas nem terminamos o cupcake Calma, Rochelle Zen, Rochelle Viu só? Eu estava tão preocupada em não poder te ajudar a ensinar Que acabei criando um caos Eu podia só ter te apoiado na aula E uau, eu estava tentando tanto te ajudar Que passei dos limites, literalmente Eu podia ter tornado isso tudo mais fácil Se tivesse participado da canoagem Às vezes a melhor forma de ajudar É fazer a diferença com o que você pode Uuuuh Comigo Vamos lá! Amanheceu Eu acordei e já me sinto bem Surpreendeu Eu sou eu e nada me detém Não para a diversão Vivendo, crescendo no momento O mal começou Não precisa se apressar Uuuuh Você está onde precisa Não se preocupe com amanhã Vamos lá! Tudo que você precisa é ser você Esse seu momento é lindo Ser você O que você precisa é ser você Aqui e agora É o que você tem Tudo que você precisa é Tudo que você precisa é Sofia, Sofia, Sofia A você Sofia, Sofia, Sofia A você Você Esse seu momento é lindo Tudo que você precisa é Tudo que você precisa ser você Você está pronta para dar suporte para a Daisy na aula de natureza? E Chelsea? Está pronta para uma tarde de projetos de arte? Sem fugir nunca mais! Acampamento das Estrelas! Eu consegui! Ajudei na aula de natureza. Eu não sabia de tudo, mas escutei direitinho a Daisy e dei o suporte que ela precisava. Paciência, meu sobrenome, depois da aula de artes. Eu queria fazer a decoração toda sozinha para o show de talentos, mas ao invés disso, guardei a minha ideia e amei assistir as Little Stars expressarem suas criatividades. Caramba, eu aprendi tanto sendo você, Barbie. E eu sendo você, Chelsea. Quase desejei que não tivesse Estrela dos Desejos Mágica no céu hoje. Bom, um desejo do desejo? Feito! Mais um dia de corpo trocado. Isso significa que preciso aprender a liderar fogueira. Agora estamos atrasados. O último que chegar é a Mulher do Padre. Apresentando, Barbie, a Rainha das Fogueiras. Ainda nenhuma estrela cadente no céu? Não se preocupe, Brooklyn. Eu consigo. É... Ei, Little Stars! Escutem! Acampamento das Estrelas. Vocês já desejaram fazer a diferença, mas acham que tem que ser outra pessoa ou estar em outro lugar para fazer isso? Sou só eu que acho ou essa é uma ótima fogueira? Não é só você. E ainda vai ficar melhor. Eu terminei de fazer os cupcakes. Entra! Tchau! Tchau! Tchau!